Será que tens um minuto pra nós? Retificando, eu sei bem que já não há nós Mas agradeço se pudés parar um coche É que preciso de falar contigo a sós Mas não vou tomar o teu tempo Trai-me o teu número E assim combinamos melhor, boy E eu só quero consertar os erros do passado Sei que não sou santo nenhum Ela olha pra mim com lágrimas nos olhos e diz Para Sabes que esses filmes que fazias antigamente não doem nada Fiz-me entrar na mente, estás diferente E ganhaste mais vergonha na cara Fiquei tanto tempo sem te ver E apareces mesmo agora do nada Já lutei por nós, tô cansada Vejo na tua cara então para, para Deixa todo o drama no passado O tempo tá contado, tô atrasado, tô mudado, tô focado no trabalho Mas se eu pensar em ti fica atrapalhado Já que estás aqui fica um bocado Vamos queimar aqui ou ali no carro Juro nada disso é planeado Nosso destino é cruzado e o mambo já tá apertado No ring, eu tô passado a ligar pra ti Vê se atende o meu pedido, é só dizer que sim Eu te conheço até de costas, não há como fingir Essa postura encabulada tá-me a dizer que sim Que sim Tua boca que nega é a mesma que me beija E ela olha pra mim e diz Para Sabes que esses filmes que fazias antigamente não dão em nada Não dão em nada Vivo entrar na mente, estás diferente e ganhaste mais vergonha na cara Não dão em nada Já lutei por nós, tô cansada Vejo na tua cara, então para Sabes que esses filmes que fazias antigamente não dão em nada Não dão em nada Vivo entrar na mente, estás diferente e ganhaste mais vergonha na cara Não dão em nada Fiquei tanto tempo sem te ver e apareces mesmo agora do nada Já lutei por nós, tô cansada Vejo na tua cara, então para Sabes que esses filmes que fazias antigamente não dão em nada Vivo entrar na mente, estás diferente e ganhaste mais vergonha na cara Mais vergonha na cara Fiquei tanto tempo sem te ver e apareces mesmo agora do nada Já lutei por nós, tô cansada Vejo na tua cara, então para